Tô ficando louco, tô ficando louco, tô ficando louco, tô ficando louco Endoida caralho, bora fazer o craqueado Endoida caralho, que hoje o rock é desviado Endoida caralho, bora fazer o craqueado Endoida caralho, que hoje o rock é desviado Tô ficando louco, tomo e tome o grau O pitbull é mau, o pitbull é mau Tô ficando louco, tomo e tome o grau O pitbull é mau, o pitbull é mau Lá vem pressão e vai começar o fight Lá vem pressão e vai começar o fight Em doida caralho que hoje eu vou rolar blackout Tô ficando no coto Em doida caralho, bora fazer o craqueado Em doida caralho, que hoje o rock é desviado Em doida caralho, bora fazer o craqueado Em doida caralho, que hoje o rock é desviado Lá vem pressão e vai começar o fight Lá vem pressão e vai começar o fight Quem doida caralho que hoje vai rolar blackout Quem doida caralho que hoje vai rolar blackout Prepara o batidão Batidão